Música Canteio cobrado, o Elisandro, o chute explode no Felipe E o gol! O Caio! Gol! Gol do Corinthians! Pra explodir o Parque São Jorge! Tava ligado, tava esperto o Caio, emendou de prima, fundo do gol O Corinthians abre cedo, cedo o placar no Parque São Jorge Caio número 8, assina! Assina que o gol é seu! O Corinthians larga na frente Corinthians 1, Orlândia 0 Fala do Leandro, vem na frente, Simi recolhe de costas pro marcador Lá em do Simi, cheio de perna, corta pra dentro, Simi bateu! Gol! O laço do Corinthians! Simi dominou, fez a graça dele com a perna direita Cortou pro meio, encheu a perna, um foguete no canto esquerdo do David O Corinthians amplia, Simi número 11, um balaço no canto do goleiro Simi, 2 a 0, Corinthians! De novo pra você curtir! Assina, Simi, vai! Assina que o gol é seu! Corinthians 2, Orlândia 0 Ele conseguiu girar e chute maravilhoso Olha o Dieguinho de frente, pro gol! Gol! O do Orlândia! E a do artilheiro do Dieguinho Recebeu na posição de pivô Deixou rodar, já era Dieguinho 89, joga pra rede Diminui para o Orlândia Dois Corinthians, um, Orlândia Assina, Dieguinho! Assina que o gol é seu! Marcelo Rodrigues O Dieguinho não deixou a galera do Corinthians nem comemorar, hein? Quatro na arrancada Renan liberou pro Jackson Tocou, Dieguinho! Gol! Do Orlândia! Dieguinho, Dieguinho! E olha que arrancada, que imagem, ó Os quatro jogadores, o Orlândia Se mandando pro ataque O Jackson encontrou o Dieguinho no meio da área Empurra pro gol O Orlândia que perdia por 2 a 0 E empata o jogo Assina, Dieguinho! Com a posse de bola Isso vai fazer, o detalhezinho do jogo As duas equipes contra-atacam muito bem, olha lá Olha de novo, o toque pro gol do Jackson Goool! Do Orlândia! Jackson Samurai Vira o jogo pra equipe do Orlândia O gladiador, o Gadeia brigou O Leandro tocou mal na bola Olha a pressão do Jackson Falha geral do Corinthians O Orlândia vira o jogo Jackson, número 2 O Samurai, canhotinha na bola Assina! Assina que o gol é seu Vira, vira o Orlândia E o Corinthians, olha o Valdir Fez o passe, bateu o Sine! Gol! Do Corinthians! Dele de novo Sime bateu de perna direita Lá na gaveta Recolheu bonito o Pepito O Valdir deu na boa pro Sime Jogou no ângulo O Corinthians empata o jogo 3 pro Corinthians 3, Orlândia. Assina, Cime. Assina que o gol é seu. 3x3, Marcelo Rodrigues. Que jogaço. Jogo maravilhoso. Crack pra lá, crack pra cá.